Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Vamos analisar aqui os cinco pares que nós analisamos todo dia e ver como é que estão nossas posições aqui no mercado, tá certo? Bom, vamos começar aqui com o Eurodólar, como de costume, que foi um par que hoje se movimentou. Eu vou para a vela normal para a gente ver o Price Action mais claramente do que o Hakanashi. No dia de ontem... Ah, vale falar o seguinte, o mercado da terça-feira ainda não fechou, tá? Então eu estou fazendo a análise do dia de terça e vai abrir agora quarta, que já é na Ásia. Bom, no dia de hoje, o que a gente teve? Ontem a gente teve essa vela que mostra um pouco indecisão, um pouco o preço movendo pouco no final das contas, mas chegou até uma máxima aqui e uma mínima aqui embaixo. correto? E hoje o preço chegou a estar em baixa, mas os compradores entraram aqui. Tá certo? E é uma coisa relativamente preocupante para quem está a favor do dólar, igual a gente está nesse par aqui. Por quê? Porque a gente teve, hoje, olha só, teve anúncio econômico nos Estados Unidos, liberação do PIB, e teve um aumento do PIB, então um anúncio altamente positivo para o dólar, e esse anúncio foi, como fala-se no mercado financeiro, foi faded, foi meio que ignorado. teve uma reação inicial e depois as pessoas entraram comprando. Se a gente vier no gráfico de uma hora, a gente vê como é que foi hoje um dia bem, olha só, aqui está dia 28 ainda, mas aqui, olha, dia 29. A gente teve esse movimento aqui, olha, está vendo? Mas depois dessa queda aqui, que foi de alguns porcento, de 0.3% praticamente, os compradores acharam esse preço interessante e voltaram a entrar. Tá? Então o que a gente está vendo nesse par aqui? Só aproveitando que eu estou aqui no de uma hora, se a gente vier aqui fazer uma análise de price action, a gente vê aqui claramente uma linha de tendência, né, se formando, alguma coisa desse tipo assim. E o preço, aqui, olha, tem esse nível aqui que o preço está lá testando, né, de certa forma, olha, aqui. Aqui ele testa esse nível aqui, é um nível importante em outros momentos, tá? Mas o gráfico de uma hora não é análise utilizada pelo trader tranquilão. Então, para nós o que importa? Se a gente for lá para o Hakanash, o tipo de vela Hakenash, a gente vê que já deu duas velas verdes, tá? E pode abrir outra verde. Por enquanto, respeitando a trendline. Então, mais uma vez, igual eu falei ontem, é um momento para a gente tentar travar nossos lucros. Por quê? Amanhã, também como eu falei ontem, é o último dia do mês, então a gente pode ver uma forte retração e a gente não quer perder esses lucros. Pode ser uma retração momentânea e voltar? Pode. Mas a estratégia, primeiramente, ela manda a gente sair. depois que a gente tiver duas velas verdes, né? Então, a gente tem que obedecer nesse aspecto. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente fechar a operação, tá? Eu vou colocar o stop loss mais próximo ainda, tá? Eu vou para esse gráfico aqui para o semanal para a gente ver a máxima da semana passada, tá? E a gente vê que o preço já conseguiu superar a máxima da semana passada. Olha como que no semanal a gente pode estar vendo uma... Tem muito espaço para ele subir aqui de volta no semanal, né? E retestar, por exemplo, aqui antes de continuar descendo. A gente pode entrar vendido depois, de novo. Mas o importante é a gente garantir. Agora, nesse momento, nós estamos aqui com 266 pips de lucro, o que nos dá 26 dólares, né? Ou 26 e pouco líquido. E nós vamos lá... Agora eu vou voltar para o diário para poder apertar mais esse stop loss, tá? Eu vou ainda respeitar a nossa linha amarela. Então, o nosso stop loss está de 144 pips. Ele vai agora para... Aqui, ó. Respeitando a linha 166. Eu estou na dúvida entre simplesmente respeitar a linha ou respeitar essa máxima, tá? E não respeitar totalmente a linha. Porque pela estratégia, a gente não é obrigado a respeitar essa linha agora que a gente já teve duas velas negativas no Hakanashi, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. 200 pips. Vou colocar um número redondo. Que aí fica entre as duas coisas, tá? Dá um espaço aqui. Mas a gente ainda... Tá, ó. Se a gente ver... Desci agora para o gráfico de 12 horas, tá? E a gente vê aqui, ó. O preço... Testando e teve essa forte vela de alta aqui, né? Quando... Basicamente, no fechamento da sessão europeia, o euro voltou a recuperar e permaneceu. Tá? Então, eu movi o stop loss. Está aqui 199 pips. E vai ficar dessa forma. Tá? Então, lembrando. O que que são cenários possíveis aqui? São esses dois. A gente pode ver... A gente não quer ver o preço subindo aqui e levando o nosso lucro todo embora, né? Então, é um cenário possível. Mas ele pode, sim, só retestar aqui e continuar a descer. Mas a estratégia manda a gente fechar e nós já estamos deixando lá perto. Deixamos um precinho para ele respirar. Um pouquinho, né, Ruki? O que a gente deu de espaço para o preço respirar nesse momento agora? Nós estamos falando aqui de basicamente... De uma linha até a outra. 67 pips. Tá? Porque nós estamos abrindo mão de lucro se ele bater aqui no stop loss, considerando agora. Daqui a dois minutos vai fechar o mercado e a gente vê como é que vai abrir a próxima Hakanashi, que provavelmente vai ser mais uma verdinha. Tá certo? Então, próximo par. Vamos lá. Dólar e ien. Ah, só considerando que um dos principais motivos para a gente também está fechando. É igual eu falei, o negócio do mês está acabando, né? Dólar e ien. Bem, ó, mesma coisa, duas velinhas vermelhas no Hakanashi. Se a gente vier aqui nas velas normais, a gente vê que hoje teve aquele fenômeno parecido. O preço do dólar subiu aqui, chegou a vir aqui em cima com aqueles anúncios positivos, mas entraram vendedores e fez essa vela aqui mostrando força vendedora. Apesar dela ser uma vela verde, olha como que ela tem um pavio bem maior para cima, tá? Então, é outro par que, se a gente ver aqui, talvez no Hakanashi ele não vai abrir outra vermelhinha agora, mas a gente já tem também que começar a travar nossos lucros, tá? Mais próximo ainda. Então, vou aqui no dólar e ien. Eu vou aqui, ó, esse nós já estamos com um stop loss de 433 pips, tá certo? Eu vou subir ele para esse nível aqui, ó. Um pouco abaixo do nível anterior, tá? Olha lá, acabou de fechar o mercado, né? Aqui na nossa corretora, que ele fica fechado por 5 minutos, como a gente já viu nesse horário. Que é quando acaba a liquidez no mercado, né? Todos os grandes bampos estão fechando, estão vendo como é que foi o seu balanço do dia. E a corretora fecha o mercado para não ficar com o spread muito alto e não sair estopando todo mundo. Então, agora, então é isso, o dólar e ien está aqui. Nós estamos agora com um stop loss de 541 pips, garantimos pelo menos 48 dólares de lucro. Tá certo? Do 100, aqui ó, nós temos flutuante, 138 dólares de lucro. E vamos ver se o preço descer aqui, vai descer para pegar o nosso stop loss. Olha só, abriu uma hakanash, como eu falei, abriu mais uma vermelhinha, ó. Tá? Então, dentro da nossa estratégia, a gente sabe que tudo pode acontecer aqui, né? Agora que já deu duas velas vermelhas, pode ter mais vermelho e descer. Então, está na hora da gente sair. E por isso, deixamos esse stop loss relativamente perto aqui. Qual que é a margem aqui? Nesse caso, é uma margem de 125 pips, tá? De certa forma, nós estamos dando até bastante espaço, só que eu vou no de 4 horas aqui para a gente ver o espaço que a gente está dando para o preço, ó. Tá? Então, ele tem aqui esse nível para romper e mais esse nível para romper, para chegar fora. Aqui a média que ele tem respeitado, né? Então, vamos ver se ele vai continuar respeitando a média de 20 aqui e não pega o nosso stop loss. Próximo par, Libra. Libra dólar foi interessante, ó. Hoje o movimento se fortaleceu, até mais do que o euro. Por quê? Porque se a gente vê aqui no Libra dólar, a gente vê lá, ó. O euro se enfraqueceu em relação ao Libra. Chegou a enfraquecer mais, né? Mas voltou e está aqui naquela zona de indecisão. Conforme eu falei, esse par está numa clara indecisão aqui. E vai permanecer num momento de indecisão, enquanto estiver aqui nesse nívelzinho aqui, ó. Tem essas duas... Essas duas médias, né? Quase se encontrando e tal. Esse é um período de indecisão da Euro Libra, do Euro Libra, né? Mas o que importa para nós, vamos lá, sem desviar muito do assunto. É que essa é uma trade que... É a única trade que nós estamos abertos aqui contra o dólar, né? Nós estamos comprando e o preço respeitou essa trendline, o que foi bom para nós. Para o trader tranquilão. Tá? Essa trade eu não coloquei ela aqui. Vou colocar rapidinho aqui. Vamos lá. Libra dólar, ela foi aberta no dia 24 às 22 horas. 24 às 22 horas. Exposição compradora. Dia 24 às 22 horas. Mais ou menos aqui. Então o preço foi comprado mais ou menos aqui. Vamos ver qual foi o preço certinho. De entrada foi 24,522. Coordenadas. 24. 24,522. Esse é o nível que entramos, tá certo? Então eu vou aqui esticar aqui, porque a gente não opera em uma hora. Vou voltar lá para o diário. Vamos ver aqui nosso stop lossinho, onde que está. SL está no 23,168. 23,168. Correto. Colocar naquele nosso stake profit. Ups. Vou aqui por 4 horas só para arrumar. E vou subir aqui, ó. Nosso stop loss lá para o momento 2.0 basicão aqui. Tá? Pronto. Agora nós temos nossa posição bem marcada. Está aqui nossa posição no nosso mapa. Vou deixar essas lindas linhas azuis que eu fiz só de referência aí para a gente. Então essa trade que nós temos no momento é 40 pips de lucro. Está certo? Vamos aqui para o Rakanashi. E ver. Está vendo? A verdinha. Mais uma verdinha. Interessante. E é deixar rolar, né? dólar australiano. Dólar australiano. Abriu mais uma vela Rakanashi verde, ó. O dólar australiano. Teve aquele mesmo movimento. O dólar australiano chegou a descer um pouco durante o anúncio. Mas entraram os touros comprando. Ele, inclusive, ó. Rompeu a mínima do dia anterior. Se você for reparar aqui. Tá? A mínima aqui, ó. Foi 330. Já aqui ele deu uma mínima de 321. Tá? Aqui, ó. Quando você coloca... Repara aqui, ó. Eu estou colocando a coisa. Lá em cima. Aqui, ó. Ele mostra. Está vendo? Abertura. Máxima. Mínima. E fechamento. Ele mostra da vela que eu coloquei em cima. Tá? É assim que eu estou olhando a mínima do dia. É muito interessante você ver. Se você não tinha reparado, tem esses valores aqui em cima. Bom. O dólar australiano, se a gente vê aqui. Aquela que a gente andou com o nosso... Andou com o nosso stop loss também, né? Para o positivo. Tá? Então, se fechar no lucro, vai ser um lucro pequeno. Diferentemente daqui, ó. De operações dessas aqui. Que a gente já conseguiu... E bem além do nosso 2.1 de ratio, risco recompensa, né? E essas são as trades que a gente quer para poder ir aumentando o nosso capital, né? Tem que ter trades acima de 2.1. Essa aqui não está acima de 2.1 ainda, né? O risco inicial é por volta de 15 dólares. Ela está acima de 1 para 1, mas não está 2.1. 2 para 1, tá? Vou até voltar lá no euro rapidinho para a gente ver que provavelmente abriu outro Rakanashi verde, né? Olha lá. Outro Rakanashi verde bem saudável. Indicando pela estratégia do trader tranquilão o motivo para fechar, tá? Então é isso. Stop loss aqui no euro. Vamos lá no de 1 hora para ver se tem como apertar mais esse stop loss. Estão 30 pips. Eu vou andar mais esse stop loss, tá? Eu vou deixar esse stop loss aqui. Vou dar um espacinho para o preço. Mas agora, do preço atual até, do nosso stop loss, tem 45 pips. Então se durante essa noite o preço der uma... Se fortalecer aqui, ele vai muito provavelmente pegar o nosso stop loss, tá? Mas faz parte do jogo. O importante é que a gente aqui tem um risco recompensa interessante, tá? Então tá. O euro está nesse nível e é isso aí. Vamos ver. O euro está se mostrando forte, né? O nosso próximo par é o último par que a gente opera. Que é o euro yen. Ele... Está interessante que, olha só, ele teve uma vela na segunda, né? De venda. Mas hoje o euro se fortaleceu e fez quase um engolfo aqui, né? Estão mostrando força, o que é bom para a gente nesse par aqui. Tá certo? O nosso tema agora... Tivemos velas só verdinha de Rakanash. Então não tem nem o que pensar de sair por enquanto, tá? Podemos até andar um pouquinho o nosso stop loss aqui, ó. Para já ir garantindo lucro. Olha que interessante. Acabou de... A cor está diferente. Porque esse aqui é comprado, né? Apesar de que a Libra... Ah, porque aqui a Libra não está no stop no lucro ainda. Por isso que a cor não está diferente. Eu achei interessante que está um branquinho aqui, que antes não aparecia dessa forma. Mas, enfim... Esse par aqui vamos manter. Esse par agora, nesse momento, nós estamos com 500 pips. É um par que está muito bacana também, o resultado. E vamos deixar. Como eu falei outras vezes, essa linha horizontal aqui é uma boa baliza para nós. E agora é deixar rolar. Vamos ver se o trader é tranquilão. Vamos ver o movimento. Vamos ver se pega o nosso stop loss do dólar e do euro dólar. Vamos ver se pega o nosso stop loss do euro dólar e do dólar e do euro dólar. Que a gente moveu, né? Igual eu estou mostrando aqui. Mas ainda dando espaço. Olha só o Ian. Quantos pips ficou lá? Ficou muitos pips de distância. 120 pips para ele andar durante essa noite aí contra a gente, se ele quiser. Digamos assim. Mas o que a gente vê aqui de uma hora? A gente vê um certo triângulozinho aqui. Tchuk. Tchuk. Esse para, eu diria que é um pouco menos arriscado do que o euro. Porque o Ian está se mostrando muito fraco nesses dias, né? E o euro mostrou uma certa forcinha. Mas eu vou mover esses stop loss aqui também mais perto, tá? Como se a gente vier no Hakanashi, né? Que é o que manda a estratégia. A gente teria até que fechar. Então eu vou colocar bem perto. Praticamente fechar. Porque nós já temos duas Hakanashas vermelhas. Apesar de que essa aqui está começando a ficar verdinha, né? Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou pegar esse stop loss e vou colocar abaixo desse nível aqui, tá? O que significa o quê? Que se o preço respeitar essa translagem de alta romper um pouquinho, ele ainda pode romper e voltar. Mas se ele romper e for embora, aí ele pega o nosso stop loss. Tá certo? Então, é isso aí por hoje. O saldo atual do trade tank long está aqui. Se fechar tudo, nós vamos ficar com 43 dólares de lucro. Vamos para um capital de 1.043. E é isso aí. Vamos ver o que acontece. E... Boas trades para você e bons estudos. Um abraço. E não deixe de assinar o nosso canal, hein? Até amanhã. E aí... E aí... E aí...